Fala galera, Morsuji na área, vamos continuar com o Last Stop, estamos agora no capítulo 5 do, se eu não me engano, é do Domestic Affairs, só falta esse, e sinceramente é a história, é a historinha que eu, se sincero mano, a história que eu menos gostei foi essa daí cara, porque, ah velho, é a que tem menos acontecimentos estranhos aí, só faltou a Domestic Affairs mesmo, que é a política doméstica, negócios pendentes, então né, bom, só tem esse, bora com esse daqui mesmo, políticas, ai caralho, políticas, política doméstica. Ela devia ter jogado a garrafa nele, que tipo de suporte é esse, bom, se bem que ela tá traindo ele, né, então, se ela tá traindo ele, a pegada é outra, né mano, sinceramente eu, se eu fosse ele, eu teria jogado a garrafa nela, né mano, porque se ele tá dando todo suporte pra ela e ela ainda continua traindo ele, é muito novela, mano, esse capítulo, né, não é esse capítulo, é essa parte da história, né, eu ainda acho que ela vai ter uma participação melhor mais pra frente, né, mas, por enquanto vamos só aceitando a historinha dela de, é, traição, romântica, é, é, enfim, eu, ó, tá no finalzinho do download, então, se inscreve no canal aí, mano, eu sei que você tá ligado, sei que você tá gostando, sei que você tá gostando do conteúdo, mano, se inscreve aí, mano, é gratuito, brode. Bom, políticas, não, política doméstica, capítulo 5, negócios pendentes. Bora. Tá de sacanagem, né, mano, ligando pra, mano, não é possível ser descontra, descontra, mano, seu marido tá ali do lado, carai, vem, não faz isso, ameaça. Mano, seu marido tá ali do lado e você ligando pro outro, mano, que é isso, cara? Mina. Hughes. Não, roupa clara não, você é muito descolada, você tem que usar roupas escuras, pronto. E aí ela só me larga no meio do negócio, é claro. Ué, ele não tá aqui. O seu pai tá ocupado essa manhã, então é por isso que eu estou levando você. Isso tá ok, não é? Sim. Isso tá ok, né? Nossa, eu acho que nem o Dylan gosta da mãe, velho. Sim, ele tá ótimo. Por que você me perguntou? Oh, eu não sei. Ele ficou quieto. É algo errado? É tudo ok? Sim. Você está seguro? Tem algo errado com essa criança daí, na moral. Tem algo muito errado com essa criança. Ixi, olha lá, ela vai aplicar o olhar de coisa nele. Contato visual, eu juro que ele está evitando meu olhar. Meu olhar. Ele parece nervoso, por quê? Ele está escondendo algo, tem que estar. Sabe de... Hã? Sabe sobre o caso? Sobre o caso dela, será? Não, caralho, nossa, só deu isso. Ele tá de olho em mim. Conte para a sua mãe. Você não me engana. Você não me engana. Dylan, eu posso dizer que algo está me enganando com você. Vamos lá, vamos ouvir ele. Você está me enganando com o pai? O que? Onde foi isso? Sim. Não, eu não me enganando com o pai. Sim, você está. Eu ouvi que vocês estão me enganando na noite, e me enganando coisas para os outros. Sim. Isso é por isso que você está me enganando para a escola hoje, e não o pai? Porque você está fazendo ele ir embora. Sim. Ela está. Isso é ridículo. O Dan não vai a lugar nenhum. Não, o pai não está indo a qualquer lugar. Isso significa que você está indo embora em vez? É, exato. Não. Exato. Eu estou desculpando que você ouviu isso na noite, mas você não precisa se preocupar. Tudo está bem. Tudo bem. Tudo bem. Escute, Dylan, eu tenho que ir. Eu tenho uma apontação antes de trabalhar. Você não está indo, não é? Não, nada. Não, ela é um ciborgue, ela não fica doente. Fica tranquilo. Ah tá, ela vai perseguir a mina, óbvio, 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 mano. Ela vai perseguir a criança ali, ó. Agora vai. Pode até me olhar. Pode até me olhar. Oi, tudo bem? Eu vim falar com você. Sim, eu estou. Ignorando. Tentaram entrar num acordo. Obviamente, você não está quente em mim. Eu posso viver com isso. O pai me disse o que você me acusou. Patético. Patético. Estou errada? Então, não foi você. Você é uma mãe. E você tem o que? Um garoto? pequeno garoto. Estou fora do meu pai. Ele não precisa de você. Opa. Então, ela não negou. Ela não negou. Ela, né? Vamos facilitar as coisas, né? Ameaçou-la. Você seria uma louca para me mentir, Wendy. Você sabe o que eu faço por uma vida? Você enviou a nota. Você me afastou? Eu não me enviou a nota. Você precisa pegar os seus atos juntos. Arregue sua vida e deixe-nos alone. Mano, ela é muito ciborgue. Pelo amor de Deus. Aparentemente, não é ela mesmo. Mano, se não é ela... Eu vou vir aqui por esse lado. Olha ela ali, ó. Não é ela? É ela ali? Não era. Era ela? Não era ela. Ô, meu Deus. Não era ela. Sobe, amiga. Sobe. Opa. Será que finalmente vai acontecer alguma coisa diferente nessa desgraça da história dela? Arrombaram a casa dela. A casa dela está toda revirada. O pai dela sumiu. Ou não. O pai dela está... Oh, é você. O que o diabo aconteceu aqui? A porta. Acabou na semana. Tivemos um descanso. Pão, não tem dúvida. Você teria notificado se você pudesse visitar. Ah, porra. Está de sacanagem, né, mano? Da última semana. Você poderia ter, pelo menos, fixado a porta da fronteira. Não tem dúvida de solucionar as portas nesse domingo. Está de sacanagem esse senhor, né? Ele está mentindo. Ele está mentindo. Ele está mentindo. Jesus Cristo. Olha, diga-me o que eles fizeram. Ele está mentindo. Ele está mentindo. Os caras devem estar aí ainda. O que mais? Vamos arrumar essa bagunça? Vamos pegar o seu lugar. Nini. Assure-se de colocar esses livros na tela de acordo com a ordem. Eu os categorizei por um assunto. Europa, século XIX. É a tela de viagem, a tela de mida é a política e a história. E a tela de alto é a arte e a entretenimento. Eu acho. Não sei. Viagem, entretenimento. Cara, pode ser qualquer coisa. Política e história, vai. Quando eu digo livros, eu não quero dizer nenhum desses livros pseudo-elétricos que a sua geração tinha antes. Várias altas, pinturas, arte e entretenimento. Esse está fácil. Guia para conhecer a Suécia a pé. Viagem. Esse é o viagem. Está muito bem. Está muito bem. Mil e um fatos sobre filmes. Entretenimento. Entretenimento. Guia do Aventureiro da Islândia. Viagem. O que sou eu? Um filho? Ou história. Não sei. Viagem. Sei lá. Da esquerda para a direita, um guia da polícia pelo Reino Unido. É um tema comum da sua geração. É realmente. Tudo tem que ser feito. As últimas fotos de Lucas Fairfax. Pode ser arte, entretenimento e viagem. Não sei. Vou colocar como arte e entretenimento. Jogo livre para falar. Ah, vai. Uma passagem para o paraíso. Viagem. Não sei. Como é o assunto? Isso é política. Você conhece a sua mãe e a minha mãe? Eu não quero saber. Puta qual. Isso é política. Política, mano. Política e história. Perfeito. Certo um pouco. Será que tem que puxar tudo? Certo um pouco. Eu acho que não, hein? Acho que aqui está bom. Deixa eu ver. Estava bom, mano. Caramba, mano. Agora foi muito. Ó. Ó. Parou? 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 Um pouco. 10 minutos. Mas já o vizinho está latindo. Não é nem o cachorro do vizinho. O próprio vizinho está latindo. Não é o que vai lutar mais. As pessoas acham barato. E quando é um pouco danado. Eles colocam o dinheiro e acham um novo. Mas, o pior é que eles colocam o dinheiro porque eles estão orgulhosos. Aham. 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 Eu sou muito bom nisso, mano. Pelo amor de Deus, cara. Houve uma frase. Eu não sei achar de comprar barato. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Eu sou muito bom, mano. Mas sério mesmo que eles estão remontando isso? Eu sou muito bom. Eu quero mais dezembro. Eu quero mais dezembro em dezembro. Olha o que a gente envolve. Vão dezembro de california. Mais provavelmente na Jumbojeta, não se pergunte. Tudo porque você simplesmente não pode comer sem dezembro em dezembro. Eu não gosto de mais dezembro. O que é mais do que a gente quer? O que é isso? É um cachorro de vizinho de latino. É uma porra de um pincel dele. É? Muito ruim. O que é isso que eles dizem? Tidia house, tidaia mind. Não tem nada com a minha mente, Nene. Ah, isso me lembra. Eu melhoria me chamar de um pincel e mais de um pincel. Um bevável. Eu não acredito. Você ainda está em contato com o Spider? Claro, ele estava aqui no outro dia. O que é isso? Ele estava me soltando. 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 Eu sempre medeixo em meu negócio. Eu falei. Ele está me soltando. Ele estava me soltando. Você cortou essa porta. Por favor, é importante. Sim, sim, filho. Spider. Ela adora caminhar na chuva, né? Normalmente ela sempre caminhar. Opa! Opa! A Tarla está estalqueando Spider. Não, não, não. Ela podia sair correndo só, né? Não consigo passar por cima da grama? Não consigo. Caramba. A Spider está indo para o mesmo lugar dele, para o mínimo. Eu acho que dessa vez o Spider vai me dar um só avanço. Eu não sei porquê, cara. Porque da última vez foi muito fácil para ter ele. Caramba, mano. Onde é que ele está indo, velho? Você não está perdido de mim. Ah, não. Ele está aqui. Não, nada descreve. O que fala? A tapa de desconfiar que está de seguida. Não, nada descreve. Não, nada descreve. De novo, não. Será que esse Spider vai aprontar? Mano, ele está me levando comigo. Pode ir na cabeça. Agora, não tem ninguém aqui, mano. Ele só com a arma. Não faz flauta. Já era. Com certeza percebeu que estou seguindo ele. Com certeza absoluta. O que ele vai fazer? Vai trocar de corpo comigo? Olha lá. Agora vai. Oi, Spider. Deve dar um fim em você arroaceiro de meia tigela. Desgraça do covarde. Você está falando de controle, mano. Você está de sacanagem, né? 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 Você está de sacanagem. Você está de sacanagem. Você está de sacanagem, né? Você está de sacanagem. Você está de sacanagem. Você está de sacanagem. Você provavelmente não teria feito a conexão se você não tivesse enviado isso. Sim, sim, sim. Espera. Que nota? Vixe. Ele não sabe, mano. Mano, a polícia vai dar um jeito em você. Eu estou levando você para a polícia. Eles podem lidar com você. O que você quer dizer sobre uma nota? Eu não escrevi nenhuma nota. Não foi ele, mano. Não foi ele. Não foi ele. Não me faça você te machucar. Você vem por bem? Nós vamos para a estaciona. Você vai descer com dignidade ou cair e cair? Isso é um set-up. Você quer colocar algo em mim? Sabia, mano. Tinha uma arma. Meu Deus! Ok. Sim. Tem uma arma. Você é melhor que despegue, porque eu estou completamente acostumado. Você não é assim, velho. Você está cheio de surpresas. Vem. 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 Os dois de vocês, calma... ... a hell... ... a hell... Não pode ir, levantar a mão... ... para parar o sangramento, perda de controle muscular, sangue escuro, indicativo de choque hemorrágico... ... chance de sobrevivência... ... pouca... Caramba, isso realmente sobe! Jesus, isso é muito de sangue! Oh Deus, é ruim, não é? Mano, foi ela. Foi ela. Foi ela. Ser direto. Sim. É muito ruim. O que é ruim? Você acha que eu fiz? Eu não sei. Eu não sei. Ele não está movendo. O que você está fazendo aqui, Amy? É tão ruim. Ok, eu vou chamar para ajuda. Espera um minuto. Oh... Isso faz sentido. Eu sou burra. Eu não acredito que eu esqueci. Você enviou a nota. Eu preciso ir ao hospital. Não. F***. Não, mano. Não, velho. Agora deixa ela sangrando aí. Deixa ela sangrando só. Negociação complicada. Negociação complicada. Negociação complicada. Ah, me deu o que eu quero. Dê o que eu quero. Dê o que eu quero. Não tem tanta ação. Me deixa meio desesperado. Porque é meio tedioso. Mas, no geral, pô, da hora. Da hora. Da hora. Gostei. Gostei, gostei. E eu quero saber de vocês. Se vocês gostaram. Se vocês gostaram, coloca aí nos comentários. Se vocês não gostaram, coloca aí nos comentários. E deixe saber. E se inscreva no canal, por gentileza. Se vocês puderem. É de graça. E se vocês não quiserem depois, vocês também podem tirar. Também é de graça. Enfim. Outro seis. Nossa, velho. É o protagonista. Caraca, velho. Vocês também gostaram demais, velho. Enfim. Vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e uma ótima gameplay a todos. Falou, gente. Até a próxima.